Quem sabe canta só comigo! Esquece! Aproveitar a noite fica louca E botar uma moda boa Vamos continuar a noite minha patroa Azar a última beijar a boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele fica louca Agora chora no colo da patroa Esquece ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Obrigada, Nubankers! Alô? Tudo bem? Aham! Tava pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi! Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em um colo da patroa E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em um colo da patroa E se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Você quer valor gostoso Quem tá bebendo é você Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo, você tá em outro lugar Certo, certo, certo Você tá em outro lugar Você tá em outro lugar Oi! Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo 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 Tudo bem?